O que é isso? Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da décima sessão ordinária do segundo ano da décima sétima legislatura da Comanda Municipal do Conchal. Só me sinto ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Ailton Corrêa da Costa. Cid Sampaio Corrêa. Presente. Edmilson Madre Leibunin. Presente. Eliseu Tonhova. Presente. Geria Aparecida Sampaio. Joao Sob de Andrade. Presente. José Roberto Guimarães. Presente. Paulo César Souza de Almeida. Roberto São Claudio Pedro. Presente. Otinei Ferreira da Silva. Presente. Wagner de Valda Fadel Lozano. Presente. Solicito ao vereador Wagner Lozano que proceda a leitura de um trecho da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Ó, como é bom e agradável viverem unidos nos irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena ao Senhor a sua mesa e a vida para sempre. Palavras do Senhor. Está em votação o hábito da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada e será assinada pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que lê os papéis que comprou o expediente da presente sessão. Projeto de lei nº 25 de 2018. Institui o prêmio Mulher Destaque de Conchal. Interessado, vereador de geria Aparecida Sampaio. Projeto de lei nº 26 de 2018. Dispõe sobre agendamento de consultas médicas por meio remoto para a população nas unidades de saúde no município de Conchal. Interessado, vereador de geria Aparecida Sampaio. Projeto de lei nº 24 de 2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar a notificação de penalidade de muda de trânsito expedida pela Autoridade de Trânsito do município de Conchal. O expresso no artigo 267 da lei nº 13.503, de 13 de setembro de 1997. Interessado, vereador Wagner de Valdo Fandel Lozano. Projeto de lei nº 27 de 2018. Institui o município à educação ambiental de forma transversal incluindo o programa municipal de educação ambiental. Interessado, vereador presidente, Cid Sampaio Corrêa. Referidos projetos, todos os senhores vereadores já possuem cópia e foram encaminhadas com missões permanentes. Processo do Tribunal de Contas 421, barra 026-2014, das contas da Prefeitura Municipal, exercício 2014. Referido o parecer, foi encaminhado às comissões de orçamento de finanças e contabilidade para emissão de parecer. Referido o parecer, no Tribunal de Contas, encontra-se no portal da Câmara à disposição dos interessados. Indicação nº 103 de 2018. Considerando que a sinalização de trânsito é uma importância positiva para a melhor segurança das vias públicas para toda a população. Considerando que, na ausência dessa sinalização, nos traz inúmeros problemas, tanto de tráfego intenso quanto de pedestres, má-sintonizados, como são os casos dos arredores da nossa escola. Além dessas medidas a serem adotadas nas vias do maior fluxo dos veículos, o bairro Jardim Esperança necessita que os condutores respeitem os sinais, seja ele qual for. Indico, depois de observar as formalidades regimentais de estima, como o TRAN, medidas de sinalização de solo para pedestres, principalmente na entrada e saída da escola, o sinal escrito PARA e que reforce nos demais locais existentes, que fiscalize o cumprimento da sinalização de trânsito por todo o bairro, que providencie placas com nomes das ruas para uma melhor identificação no dia a dia, que revise a acessibilidade para cadeirantes, nas calçadas e também que pinte as vias em todo o bairro Jardim Esperança, para que possamos garantir a melhor segurança para todos. O empresário do vereador Paulo de Santa Sousa de Almeida. Indicação nº 104-2018. Considerando que algumas ruas já passaram por reparos em sua capa ascóptica, mesmo assim existem outras ruas necessitando de tais reparos, e se não providenciar a operação tapa-buracos, trará transtorno para a comunidade. Considerando que apesar de constantes reparos através da operação tapa-buracos, e serve de medida paliativa, vários locais estão necessitando de reencapeamento, pois são muitos curados, causando grande irregularidade na pista de rolamento. Considerando, finalmente, que é preciso haver uma boa pavimentação nas ruas públicas para que o trânsito flua rápido, constante e seguro. Indico ao senhor prefeito municipal, depois de observar sua qualidade regimental existindo, que determina ao setor competente urgente a operação tapa-buracos na rua Maximiliano Mazonco e na rua Joaquim Calmo, pois, devido ao tráfico de veículos por essas ruas, as mesmas não sustentam os remendos realizados, precisando de um novo reencapeamento. Interessado, vereador Paulo Sérgio Souza de Ameida. Indicação número 105, de 2018. Solicita ao senhor prefeito municipal mudanças de um novo agrupamento de bairros para consultas médicas por unidades de saúde da família em nosso município. Interessado, vereador Eugenia, Parizida Sampaio. Indicação número 106, de 2018. Encarece ao senhor prefeito municipal a instalação no município de um centro voltado à reabilitação e tratamento de usuários dependentes químicos. Interessado, vereador Eliseu Tonhoa. Indicação número 107, de 2018. Solicita a Comutran, estudos visando a instalação de redutores de velocidade na rua dos Foglio, no conjunto habitacional do deputado Barros Munhoz. Interessado, vereador Edmilson Madeleine Bonini. Indicação número 108, de 2018. Encarece ao senhor prefeito municipal a determinar o setor competente poda de árvores que especifique. Interessado, vereador presidente Sérgio Sampaio Correira. Indicação número 109, de 2018. Encarece ao senhor prefeito municipal a poda de árvores no centro de controle de zoonose. Interessado, vereador presidente Sérgio Sampaio Correira. Indicação número 110, de 2018. Solicita ao senhor prefeito municipal a reforma e a atenção no centro de controle de zoonose. Interessado, vereador presidente Sérgio Sampaio Correira. Referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Inquerimento número 189, de 2018. Voço de profundo pesar pelo falecimento do senhor Renato José Tristão de Souza. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento número 190, de 2018. Voço de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Guilto dos Santos Lima. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento número 192, de 2018. Voço de profundo pesar pelo falecimento da senhora Zelinda Lopes de Moraes. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento número 193, de 2018. Voço de profundo pesar pelo falecimento da senhora Dirce Rodrigues de Oliveira. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento número 194, de 2018. Voço de profundo pesar pelo falecimento do senhor Dorisete Crispim da Silva. Interessado, vereador da Câmara Municipal. Inquerimento número 195, de 2018. Votos de profundo pesar pelo falecimento da jovem Tamara Maior, interessados vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 196 de 2018, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Leandro Augusto Ramos, interessados vereadores da Câmara Municipal. Requerimento número 197 de 2018, votos de profundo pesar pelo falecimento da pequena Ana Helena da Silva, interessados vereadores da Câmara Municipal. Em discussão, referindo os requerimentos de dispensa em votação, pois já foram assinados por todos os senhores vereadores. Requerimento número 188 de 2018, considerando que há alguns anos atrás a Prefeitura Municipal contratou, desenvolveu o projeto visando a implantação de câmeras de segurança no município. Considerando que, para tanto, foi realizada a licitação de ativando a proceder à escolha de empresa que atendesse a referido chamamento. Considerando que, ao que consta, a vencedora foi a empresa Riso Comércio e Serviço de Imobiliário Urbano Limitada, EPP. Requeiro, depois de observadas as formalidades de tratagem de estilo, ao senhor Prefeito Municipal, que envie cópia completa do processo em que houve a escolha e contratação da empresa Riso Comércio e Serviço de Imobiliário Urbano Limitada, EPP, que instalou câmeras de segurança em nosso município e as razões e o período que levaram à desativação desse serviço. Interessado, vereador José Roberto Guimarães. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, caso contrário, se manifesta. Aprovada por unanimidade. Requecimento número 198 de 2018. Considerando que a remoção de lixo domiciliar e hospitalar, principalmente, deve ser feita diariamente para evitar transtornos à população, bem como para se evitar que agentes nocivos à saúde possam se proliferar pelas vias de nossa cidade. Considerando que essa remoção é, de certa forma, um ônus considerável para a Prefeitura. Considerando, finalmente, que esta casa gostaria de se enterar dos custos mensais despendidos com a remoção do lixo domiciliar e hospitalar. Requeio ao senhor Prefeito Municipal, depois de observadas as formalidades regimentais de estilo, que envia a esta casa uma planilha dos custos despendidos mensalmente com a coleta e remoção do lixo domiciliar e hospitalar, principalmente em nosso município, relativamente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requecimento número 199 de 2018. Considerando que hoje vemos que muitos animais aparecem mortos pelas ruas, ou mesmo seus corpos jogados em terrenos baldios, que não podiam receber essa carcaça. Considerando que, mesmo sendo animais, as carcaças dos mesmos precisam ter um destino correto, a fim de se preservar a proliferação de doenças. Considerando que o Centro de Controle dos Ramosos é o responsável pela destinação final dessas carcaças de animais, Requeio, depois de observadas as formalidades regimentais de estilo, o senhor Prefeito Municipal, desoficie os custos relacionados com a cremação de animais de 2016 a 2018. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 30 de 2018. Como é de conhecimento de todos, a economia de nosso município calca-se basicamente na produção agrícola, onde as propriedades são de pequenos e médios agricultores. Homens públicos que somos, cabe a nós procurar por todos os meios, buscar recursos, seja em qual a esfera do governo, para desenvolvimento do nosso município. Um dos recursos que atualmente colocavam à disposição dos munícipes, como o nosso, é a patrulha agrícola mecanizada, destinada à prestação de serviços para pequenas e médias propriedades rurais, visando o aumento da produção e a diversificação dos sistemas produtivos, elevando a renda e, consequentemente, melhorando as condições de vida da população. Composta de máquinas e tratores que auxiliam no preparo, manejo e recuperação do solo das propriedades. E visando esse benefício, solicitamos ao deputado... Deputado Federal Arnaldo Jardim, que é interceder-se em nosso favor, junto ao governo federal, fato, esse que culminou a nosso favor. Fato posto, apresentamos ao doutor plenário, depois de observadas as formalidades regimentais de costume, moção de aplausos e congratulações ao justíssimo senhor deputado federal Arnaldo Calil Pereira Jardim, pela interveniência junto ao governo federal, em benefício do município, no tocante à liberação de recursos mediante a emenda no valor de R$ 130.016,00, que culminava na aquisição de um conjunto de patrulha agrícola mecanizada, que, com certeza, trará muitos benefícios a toda a população. Interessado, vereador-presidente Cid Sampaio, por favor. Em discussão, em votação, os alvarados permanecem como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos para o tema livre. Com a palavra, vereadora Geri Sampaio. Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de, no tema livre, começar a falar sobre uma reclamação de um morador do Jardim das Palmeiras. Ele veio me falar que, algumas, né, alguns dos imóveis, o nível entre a rua e o alicerce da casa é muito alto. E, para isso, eles têm que fazer uma rampa para que o veículo possa adentrar no imóvel. Eu não sei se é verdade, porque não deu tempo de eu verificar, porque foi hoje à tarde. Mas ele me falou que a prefeitura está multando em razão da calçada ter a rampa e não estar de acordo, por causa dos cadeirantes, etc. Eu não sei se isso é verdade, se procede ou não. Eu gostaria de ir aqui e falar que se eu vou na prefeitura amanhã para saber disso, se é verdade. Porque, se for verdade, o loteador e o município têm que dar uma solução. Porque o proprietário não tem culpa disso. E nem ele vai conseguir mexer agora na calçada, para que a calçada fique adequada na maneira que eles querem. Eu fiz uma indicação hoje, também são reclamações de moradores, engraçado. Ali o Jardim, o bairro Sol Nascente, o Jardim Regina e o conjunto habitacional Ângela Maria Vivaldini da Costa Calef, a população é atendida no CEMEC. Eles, longe pra caramba, eles têm que sair da residência, se dirigir, se deslocar até o CEMEC para fazer as consultas nos PSFs. Então, eu estou fazendo uma indicação, mas já falei com o prefeito, já falei com a Roberta, já falei com a Flávia, todos que eu acho que têm condições de ajudarem aí, para que eles passem... Qual é a indicação? Que as consultas das pessoas que residem do Sol Nascente e do conjunto habitacional Ângela Maria Calef e a parte alta do Jardim São Paulo sejam atendidos no PSF Ministro José Serra, que é ali perto, Jardim Espanha ali, né? A gente estava discutindo isso se pertence ao Sol Nascente e a Espanha. No Jardim Espanha, que é muito mais fácil e tem que facilitar a vida da população. Não é do administrador e nem do funcionário. É da população que tem que ser visto isso. E o Jardim Regina e a parte baixo do Jardim São Paulo poderia ser atendida aqui no centro, que eu acho que dá para atender bem e facilitaria a vida da população. Porque não tem sentido que o povo fale tão longe lá no CEMEC, se tem o PSF do lado ali da casa deles. Então eu acho que são questões de gestão que dá para serem vistas e revistas. Eu até falei com a Roberta, olha, eu não tenho equipe. Quando aprovou aqueles loteamentos lá, ninguém pensou nisso. Nós fizemos até uma reunião aqui, que na época nós trocamos em benfeitorias, que foi do Jardim das Palmeiras e tem a população do Jardim das Palmeiras também que tem que ser atendida. Vai onde o CEMEC? Também? É muito longe. Nós trocamos com o loteador aqui, a gente brigou com o loteador para que ele fizesse benfeitorias, praça, construísse um PSF, alguma coisa útil para o município. Então eu acho que está na hora de começar essas aprovações do loteamento. Tem que ver tudo isso também. Não é ir aprovando o loteamento porque alguém vai ter alguma vantagem, ou sei lá o quê, o loteador vai ter vantagem. Não é isso, tem que ver o crescimento do município, saber que vai ter escola, que vai ter creche, vai ter que ter PSF, enfim. Área de lazer e daí? Como fica? Aí a população que sofre, é isso que começa e funciona, né? Eu hoje também estava entrando nessa casa e vai para as comissões, eu gostaria de pedir aqui aos nobres colegas um voto favorável. Um, há dois projetos. Um dispõe, institui, melhor dizendo, o Prêmio Mulher em Destaque de Conchal. Eu acho que em Conchal tem muitas mulheres que se destacam em muitos setores e na cidade toda. Então eu acho que muitas delas merecem um prêmio anual. Então aqui eu estou fazendo um projeto de lei, existem algumas condições que os vereadores têm que indicar alguém. É um projeto bem legal, eu acho, mas não é assim, ah, eu vou a minha amiga e eu vou indicar. Nada disso. Tem que ter critérios, né? Para esse tipo de indicação. E o outro projeto dispõe sobre agendamento de consultas médicas por meio remoto. Na verdade, nós, eu deixei aqui, como a prioridade, na verdade, é a internet. Nós temos que nos modernizar. Não é caro. Isso vai trazer benefícios para a população, diminuir gastos, e a população vai poder ir lá na internet, desde que esteja cadastrada, é claro, e agendar suas consultas. Vai ser normalzinho, vai ter o número certo, enfim, de acordo com a lei, para idosos, enfim. Então eu vou sair aqui e pedir, e a gente vai ter que se modernizar, é claro, o prefeito, a prefeitura vai ter que comprar um programa, tem pessoas capacitadas para que façam esse programa funcionar, e isso vai facilitar a vida da população. Então, só que nós deixamos aqui, eu deixei no caso, para disponibilizar para os munícipes, ferramentas remotas por telefone, internet ou outro meio de comunicação. De repente, eles podem deixar algum outro meio. A minha prioridade, eu acho que é a internet, acho não é a internet, porque eu acho que, na verdade, hoje em dia, a internet faz tudo. Então, se você estiver cadastrado, tudo certinho, para a população, isso só vai ajudar. Eu não marquei meu tempo, mais ou menos, eu acho que estou dentro, mas eu volto para a explicação pessoal, porque eu quero falar algumas coisas ainda. Obrigada pela noite. Com a palavra, o vereador Rodinei. Senhor presidente, demais membros da mesa, nossos companheiros, pessoas que nos prestigiam nesta noite, imprensa, eu muito boa noite a todos. Eu gostaria de falar, não sei, eu não tinha comentado nada com a vereadora Jairi, mas eu ia falar do assunto das calçadas. Porque eu estou vendo umas obras sendo realizadas na cidade de acessibilidade. Isso aí, a ideia é muito boa, é ótima. Porque só quem é cadeirante ou tem um cadeirante na família, sabe a dificuldade de se locomover aqui em Conchal. As calçadas, as pessoas constroem sem um pingo de respeito. Então, a gente precisa ver se existe uma lei que obriga a pessoa a construir dentro dos critérios, e também os loteadores, quando for construir os seus lotes, que também possam entregar ao cidadão que vai adquirir o lote, já adequado. Porque já vi calçadas que tem aqueles portão que o carro não cabe dentro do imóvel, ele faz aquele portão um pouco para fora da calçada. Já vi calçada onde tem, assim, não é bem rampa, mas o cara constrói ali um cercadinho do lado do outro para entrar com o pneu do carro, porque não cabe, não consegue entrar. E numa dessas, o cadeirante, onde que ele passa? Então, a gente precisa de analisar, eu estava até conversando hoje com o doutor aqui da casa, para a gente ver se existe alguma lei ou como que é, para a gente estudar essa possibilidade de agilizar isso na cidade de Conchal. Pois é muito difícil a gente ver um cadeirante transitando, porque a ideia que o prefeito está executando essas obras aí é ótima, é excelente, é louvável, só que precisamos de ver se o cadeirante vai atravessar a rua, mas não vai conseguir transitar em calçada, porque as calçadas não dão a ele a condição de uso. Então, a gente precisa verificar isso daí. Agora, o que eu irei falar aqui nesse momento é a respeito do loteamento ali de Padaçal, que na sessão passada eu já tinha falado aqui a respeito, de que vários micro-empresários aqui da cidade de Conchal, está esperando o terreno esses que a eles foram concedidos ainda na legislação anterior, e como estava vendo algumas informações um tanto desencontradas, eu disse que ia até o diretor para poder tomar conhecimento da real situação do que estava acontecendo. Pois bem, eu fui na segunda-feira, comecei com o Ugo Lela, que é diretor de planejamento, e ele me disse o seguinte, que a firma que ganhou a licitação, na verdade foi uma carta COVID, que eu estou aqui com o contrato em mãos, é uma firma por nome de Tidinho Engenharia, Assessoria e Projeto LTDA. Ela não é de Conchal, tem apenas aqui um procurador que responde por ela. Essa licitação, ela ganhou, a prefeitura irá pagar para essa empresa um valor de R$ 14.200,00. E o que essa empresa vai fazer, ou vai realizar, para ganhar esses R$ 14.200,00? Vamos ver aqui então. Está aqui, da prestação de serviços. Tais como, licença da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, regularização do posto profundo existente junto à DAE, para obtenção de outorna junto ao DAE, válida, a autorização do Cefaz, emissor, mesmo após o período limite previsto de cancelamento de documentos. Ou seja, várias certidões, várias licenças ambientais que exigem para ser realizado um empreendimento dessa natureza, a obrigação dessa empresa é de realizar. Então, eu perguntei a ele qual seria o tempo previsto, aproximado, para que esse serviço fosse realizado. Ele não conseguiu me responder. Eu falei, vamos então fazer um cálculo aqui, para a gente passar a uma conclusão precisa, para que as pessoas não fiquem sendo alimentadas de falsas expectativas. onde a gente sabe que cada certidão em morro do Estado, por exemplo, ele demora de 90 a 180 dias. Então, quer dizer, não é simplesmente falar, olha, vou lá, vou pedir a certidão e dentro de 15 dias essa certidão chega. Não é assim, não é bem assim. Algumas certidões que é emitida pelo município, essas certidões essa firma já conseguiu, a Prefeitura já cedeu. Então, conclusão, vocês irão receber sim os terrenos. A firma ganhou esse direito de executar esses trabalhos, entregar para vocês desembaraçados, livre de qualquer embaraço. Só que não é amanhã, não é daqui a um mês, nem daqui a dois meses. O prazo que a gente estimou é meio, meiado do ano que vem. Então, isso é o que a gente tem. Por quê? Poderia ter sido mais rápido, mas a ordem de serviço foi expedida no dia 22 de janeiro. A empresa teve um ano para executar essa obra, podendo ser prorrogada por mais seis meses. Então, isso significa que janeiro, dentro do próximo ano, completa 12 meses, com mais seis meses meiado para o outro ano, caso precise, mas isso quer dizer que pode ser antecipado. Mas a gente está falando um prazo, porque eu que sugeri a ele, vamos falar um prazo que realmente vai acontecer. Não adianta eu falar vai sair em setembro, ou eles falarem vai sair em setembro, depois manda para outubro, novembro, dezembro. Não. Vai falar o prazo que é o trâmite legal que vai acontecer, embora que seja de tartaruga. Mas essa é a conclusão que eu tive. Então, os senhores microempresários, essa é a informação que eu tenho para passar para vocês, vinda diretamente do diretor de planejamento do município de Conchal, com papel, com documento, eu acompanhei, eu vi as certidões, eu vi o processo, e está aqui o contrato de licitação. Então, a empresa ganhou, ela está realizando, ela vai realizar, vocês terão, mas, porém, dentro desse prazo. Conforme solicitado, fará uso da palavra o senhor Luciano Confim dos Santos, o qual terá o tempo de dez minutos para falar sobre o tema Município Verde e Azul. Quero observar que não será permitido fazer perguntas ao orador. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, à plateia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luciano Confim. Minha função, eu sou encarregado geral de serviços pelo CONSAB, sou diretor da ANAMA, na bacia, pelo freio, na bacia do Moji, e sou interlocutor do município Verde e Azul. Nós só ganhamos como encarregado, tá? Antes que já comecem a viajar. Eu vim falar um pouco sobre o programa Município Verde e Azul. Por quê? Eu fui questionado pela vereadora Geni, e eu achei muito válido, porque tem alguns vereadores que não sabem do que se trata, a respeito da pontuação, o que ocasiona, o que traz para o município, o que não pode, o que pode, o que não pode, o que acontece, tá? Então, vamos falar um pouquinho. Como começou o programa Município Verde e Azul? Pode passar. Bom, ele foi lançado em 2007 pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Estado e Meio Ambiente, tá? Ele tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental dos municípios. Então, ele é um programa para auxiliar os municípios a gerir a parte ambiental, tá? Como que ele faz isso? Através de diretivas. São vendidos 10 diretivas por município. Então, nós participamos, nós somos um dos 645 municípios que participam. Então, o estado todo participa, tá? Então, as diretivas são divididas entre município sustentável, estrutura de educação ambiental, conselho ambiental, biodiversidade, gestão das águas, qualidade do ar, uso do solo, arborização urbana, esgoto hidratado e resíduos sólidos. Como que a gente faz isso? Como que acontece isso, tá? Para alcançar os objetivos, o município do Berga Azul oferece capacitação técnica dos interlocutores indicados pela municipalidade. Então, eu fui indicado pela municipalidade, eu sou interlocutor, representante de Conchal. O Júlio é meu sub-interlocutor, tá? Ele também foi indicado, representante de Conchal. Então, quando não está um, tem que estar o outro, e quando não tem que estar os dois, tá? Como que acontece isso? Com treinamentos e capacitações periódicas. Sempre tem. Praticamente todo mês, ou de 15, 15 dias, tem uma capacitação. Porque a ideia é manter. Surgiu agora uma SMA, que mantém e agora não vai ter mais mudança, tá? Mas antes ela tinha muita mudança. No meio do caminho mudava, agora é outra coisa, agora é outra coisa. Agora, como o secretário do meio ambiente assinou isso, então não tem mais mudança. Então, mas mesmo assim tem que ter as capacitações. A primeira diretiva, município sustentável, é uma demonstração. A gente tem que demonstrar a sustentabilidade do município através de prédios sustentáveis. Com lâmpada automática, torneira automática, aquecimento solar, essas coisas para gastar menos energia. Tem alguns itens que é imprescindível a participação na Câmara Municipal. Inclusive, eu já passei alguma coisa para o Cidio, para o Wagner, que participam das reuniões de Conselho de Meio Ambiente, então eles sempre estão lá, então a gente passa para eles. Que é a lei do Cade Madeira e a lei do DOF, falando da origem das madeiras, que é usada no município. E como todas as diretivas, existe uma ação cadenciada entre diagnóstico, proposta, ferramenta de comunicação ambiental, execução e resultado. Cada diretiva, são dez diretivas, cada diretiva é dividida em pelo menos nove ações dessas. Aí vem a pergunta, como que o sistema, como que o Estado avalia se a gente está falando verdade ou mentira? Vocês vão ver que vai ter, em todas as diretivas praticamente, tem uma nota que é automática. Essa nota, ela é fornecida pela CETESB, ela é fornecida por diversos órgãos. Então, se a gente mentir em algum documento, na nota automática desmente, porque isso daí é a CETESB que vai dar essa nota. Então, se eu falar, nós estamos tratando o lixo, e a CETESB falar que o lixão está com um índice baixo, então quer dizer que a gente não está tratando. Estamos tratando água. Se eu falar que a gente está tratando, e a CETESB falar, não, eles estão jogando resíduo sem tratamento no rio, já dá diferença. Então, a gente é pego na mentira. Então, não tem como mentir. Estrutura ambiental. Essa diretiva questiona as leis relativas à educação ambiental do município. A estrutura de servidores com formação ligada ao meio ambiente. No caso, o Júlio, ele é veterinário e é ligado ao meio ambiente. Então, eles querem nesse sentido. Tem que demonstrar a utilização do fundo de meio ambiente. A gente demonstra essa utilização na compra de equipamento, ou na compra de ração, ou na compra de vacina, tudo relacionado ao meio ambiente. ou na manutenção dos caminhões do meio ambiente, que são usados no meio ambiente. Efetividade na fiscalização ambiental do município. A JAC, que é a fiscal de posturas, as mudas que ela faz relativa ao meio ambiente, também são passadas para a gente. Criação do Centro de Educação Ambiental. A verdade, eu passei para todos os vereadores, deu para isso auxílio Wagner. A gente teve a inauguração desse Centro de Educação Ambiental, que realmente é um sonho. E, como eu falei, espero que seja um centro apolítico. Aquilo lá permaneça, porque é para o município. Uma forma de outro município vai usar isso daí. Criação de um banco de dados ambiental e, com todas as diretivas, e, como todas as diretivas, também tem uma pró-atividade. Essa pró-atividade, normalmente, a gente, eu estou com um interlocutor, mas a gente trabalha muito em equipe. Então, essa pró-atividade, normalmente, é uma palestra que é feita pelas nossas estagiárias, que é feita pelo Júlio. Antes, no ano passado, era feito por mim também, mas agora as estagiárias tomaram a frente. A gente passou bastante coisa para elas. Então, visitas, palestras, visita ao CRAS, que é o Centro de Referência na Air Aras, visita a Campininha, esse tipo de coisa, tá? Conselho Ambiental. Nessa diretiva, nós temos que demonstrar a participação da cidade nas câmaras técnicas e comitês de bacia. Quando eu falei que eu era diretor do comitê de bacia pela Nama, graças a isso, então, a gente tem que demonstrar que nós estamos participando dos comitês de bacia. Não é porque é nosso, o senhor é bonitinho, vai ser diretor. Não, não é por causa disso. É porque tem a necessidade pelo município Verde Azul. Tá? É uma necessidade. É uma diretiva. Então, a gente precisa estar participando. Estrutura do Conselho Municipal e do Meio Ambiente. Atas, reuniões, efetividade do Conselho na apresentação de leis para a Câmara Municipal. Algumas coisas que já passaram por aqui saíram do Conselho de Meio Ambiente. Que o Wagner trouxe, o Cid trouxe também. A gente acabou passando para eles e é válido que os vereadores participem. Se alguém tiver alguma dúvida, outra coisa, se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso que eu estou falando depois, tanto o vereador quanto o munícipe, as portas do meio ambiente estão abertas. Pode ir em qualquer hora, não precisa marcar o horário, não tem nada de frescura. Está aberto, pode chegar lá, a gente apresenta, a gente mostra, fala como é que funciona. Até mesmo porque, eu não sei se vocês sabiam, o nosso setor de meio ambiente é referência aqui na região. Muitas pessoas em Mojibaçu, de Estiva, de Aradas, estão vindo, Mojimirim, estão vindo para aprender com a gente, para ver como é que funciona. Participação em reuniões do Conselho, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, a gente vai para São Paulo, às vezes, porque tem que participar. é diretiva, nós temos que participar. Isso daí faz tudo pontuação. No final, vocês vão entender por que essa pontuação, que trágico do município. Biodiversidade. Nessa diretiva, temos que mostrar o plano municipal de Cerrado. Isso daqui a gente não tem ainda, no plano municipal de Cerrado. Temos que criar esse plano. PSA, pagamento de serviços ambientais. até o ano passado, o Conselho não trabalhava dessa forma. Hoje, qualquer trabalho que o Departamento de Meio Ambiente faz para a empresa, nós cobramos o PSA, que é pagamento de serviços ambientais. O que vocês cobram? Dinheiro? Não. Tudo em mudas, que é revertido para a população. Então, tudo que é cobrado, é revertido para a população direto. não passa um tostão de dinheiro no pagamento de serviços ambientais. Para não ter lá na frente, fala que a gente está ali. Daí fala de gestão de águas. Ah, uma parte vizinha, eu quero frisar também, guarda responsável. Essa parte aqui, o Júlio, me auxilia muito nessa situação, porque fala de castração, fala de adoção, fala de tudo isso. Então, os dados que ele passa, é os dados que eu mando para lá também. Qualquer dúvida, a gente tem disponível. Daí tem a parte de gestão das águas, que tem nota automática, que é a nota do índice de qualidade de água, o IKIA. Essa nota automática, também é a C10 que manda. Se a gente burlar esses índices, a C10 manda e quebra a gente para o meio. Tem a parte de qualidade do ar. A parte de qualidade do ar, fala de queimadas, fala das multas de queimadas, e de mapas que são gerados pelo IKIA. Da parte do uso de solo, a gente fala de cidades resilientes, que é um programa da ONU, que a Conchal participa, e fala também do CONDEC, que é do Conselho de Esquisa Civil. Arborização urbana, esgoto tratado, também tem uma nota automática, que é do IKIA que tem. Resíduos sólidos. Isso daqui é a linha dos olhos do meio ambiente. A gente trabalha muito forte em cima disso, com o programa do Guardiões da Natureza, que a molecada está tudo, realmente abraçou isso, então está ajudando muita gente nessa parte de resíduos sólidos. E para concluir, qual benefício isso traz para o município? A participação de cada um dos municípios paulistas ocorre por indicação do interlocutor, como eu falei, facilita na liberação de verbas do FECOP, que é o Fundo Estadual de Controle de Poluição, e facilita também, agora é um índice, para a liberação de verbas do FEIDO. Se você não participa do município Verde Azul, e se você não pontua no município Verde Azul, você perde pontuação na hora de pedir verbas no FEIDO. E é um plano de gestão ambiental para 12 anos, então praticamente três gestões vai participar desse plano de gestão ambiental. E para concluir agora, finalizar mesmo o gráfico aqui, vocês veem que em 2013 a gente não tem, se eu peguei hoje, é o que está disponível na Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Em 2012 a gente ficou em 265, em 2014 382, em 2015 305, em 266, em 2017, que foi o ano passado, que a gente pegou firme nisso daí, a gente ficou entre as 100 cidades que melhor cuidam do meio ambiente. E nesse ano, na metade do ano, nós fomos já pré-certificados novamente, então nós estamos fazendo o trabalho de casa literalmente. E como eu falei, se algum vereador se interessar e quiser visitar a gente, quiser mais explicações, a gente está aberto. É um prazer a participação dos vereadores, a gente quer que os vereadores participem, precisamos que os vereadores participem, porque tem muita coisa para se falar, muita coisa para se fazer lá. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Nada mais havido. Para tratar do expediente, passamos ao intervalo regimental. Está reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores. Ailton Corrêa da Costa. Presente. Solicito ao primeiro secretário que lê os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Com a palavra o vereador Wagner Lozano. Senhor presidente, demais colegas vereadores, minha colega vereadora, senhoras, senhores aqui presentes, pessoas que nos acompanham pela internet. Minha fala hoje é breve, eu queria só dizer que nós temos entrado a um projeto de lei aqui na Prefeitura que regulamenta um direito do cidadão, mas que pouca gente sabe que tem esse direito, eu não sabia e acredito que não seja o único. O Código Nacional de Trânsito prevê no seu artigo 262, se eu não estiver enganado, doutor Ivan, 267, que uma pessoa que é autuada quando recebe a notificação pode se dirigir ao órgão que autuou e pedir que essa multa em dinheiro seja transformada numa advertência. E é que ela receba uma advertência e que seja cancelada, que não seja paga a multa em dinheiro. Isso faz parte de um processo e o órgão analisa havendo essa possibilidade. Só que ninguém sabe disso, eu não sei se alguém aqui sabe, eu confesso a minha ignorância. Então, esse projeto de lei é um projeto que obriga a Prefeitura de Gochal que nas multas e que ela mandar para as pessoas que cometeram tração, que fique claro e destacado que a pessoa tem o direito de plantear esse benefício de que a lei seja, que a multa seja transformada em advertência. Isso é regulamentado e tal, enfim. É um projeto que tem por objetivo garantir o direito da população. Um direito já previsto no Código Nacional de Trânsito. Eu quero aqui parabenizar a Prefeitura que essa semana passada foi dar início ao projeto Atleta do Futuro, que é um projeto em parceria da Prefeitura, o SESI, e uma empresa que aderiu ao projeto a CONCAP. São cerca de 300 jovens entre 6 e 17 anos que serão assistidos nesse processo, nesse projeto de formação sócio-esportiva que vão estar nas modalidades esportivas de basquete, futebol, salão e vôlei. São crianças de 6 a 17 anos. Então, é de fato uma bela iniciativa. As crianças que se destacarem vão ter o apoio do SESI, vão poder ir participar dos times, das equipes profissionais do SESI, caminhar tudo isso. Mas o mais importante disso tudo é aumentar e despertar em todos a importância da prática esportiva que todos nós sabemos que com a educação, o esporte, a cultura é a melhor maneira de se garantir a formação do cidadão. Esse projeto é muito bacana. e eu queria aqui parabenizar a CONCAP na pessoa do seu diretor, o senhor Fernando, que de pronto aderiu ao projeto e espero que outras empresas também adiram, juntem isso para participar de projetos assim. Espero que mais sejam também desenvolvidos aqui na cidade. em relação à fala do Luciano sobre o município Verde Azul, é importante destacar que o programa do município Verde Azul não é uma iniciativa da prefeitura de Goiachal, é um programa de governo, um programa do governo de estado e que ele tem que se manter pelos anos, independente de quem seja o prefeito da cidade, independente de quem sejam os vereadores, é um programa que a população tem que participar, que a administração tem que participar, tem que entender a importância dele. Da mesma maneira que existem os programas de educação, os programas de saúde, o programa Município Verde Azul é um programa que dá ênfase a toda a importância e magnitude da questão ambiental, ela é tratada como um todo. Então é fundamental que esse trabalho, que é um trabalho que está ainda iniciando, mas que já tem colhido bons resultados, que isso seja divulgado, que isso seja transmitido para a população para a administração, a administração pública tem que ter ciência da importância disso, que vão ser por mais 12, por mais 24, enfim, é um programa que tem que ser perene pela importância. Então é um belo trabalho que está sendo feito, ainda há muito por fazer, certamente há muito por fazer, e essa divulgação, essa conscientização de todos, eu acho que é muito importante. em relação a isso também, só para dizer que a gente já está desenvolvendo um projeto de lei que prevê sanções e multas para a questão do maltrato aos animais, inclusive o modelo já está lá com o pessoal para estudar isso, para a gente também bem somar junto dessa questão que vocês mencionaram. Sr. Presidente, hoje circulou na internet uma notícia divulgada pelo jornal F5 dizendo de uma denúncia feita ao Ministério Público, imagino, de possíveis irregularidades na construção do prédio da Câmara Municipal. É claro que não nos cabe aqui fazer qualquer tipo de juízo de valores porque nós não tivés ainda acesso a essa denúncia, aos detalhes da denúncia. Então eu gostaria, Sr. Presidente, de pedir que a Câmara pedisse cópia, tivesse acesso à íntegra dessa denúncia, desse processo para que a gente possa conhecer e acompanhar porque se essa casa é uma casa que tem que se averiguar qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de irregularidade, temos que olhar também para nós. é claro que, volto a dizer, não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, nada porque não tenho acesso, não tenho conhecimento, mas nós não podemos também, eu entendo que a gente não possa simplesmente deixar para lá, temos que ter acesso, se está no Ministério Público, acompanhar o que diz o Ministério Público para que a gente esclareça o que de fato acontece, o que de fato aconteceu. Eu acho que essa é a questão que nós temos que manter. da mesma forma que nós temos aqui na casa uma comissão que foi nomeada para averiguar a questão das viagens, despesas de viagens de vereadores, nós já estamos providenciando, mas há alguns dias a gente já tem esse relatório completo também para esclarecer, para elucidar. É a nossa função. Não teria sentido a gente vir aqui cobrar do Executivo, estão aqui as contas de 2014 do Executivo, que nós vamos analisar, que é importante que a população também vá no site e veja o parecer e tudo mais, e a gente fizesse olhos e ouvidos de mercador para qualquer tipo de problema de denúncia que aconteça aqui na nossa casa. Então, com a mesma isenção, com a mesma seriedade, com a mesma firmeza que nós temos que avaliar, analisar e averiguar quaisquer outras denúncias, temos que também fazer a mesma coisa aqui internamente. Então, basicamente era isso que eu queria dizer e de posse aí sim desse material a gente pode formar ou tentar formar um juízo, uma opinião mais avalizada. Por enquanto é isso, muito obrigado, boa noite. Com a palavra a vereadora gerista Pag. Eu voltei na tribuna para falar sobre algumas coisas. Primeiro, eu gostaria aqui de lembrar o senhor presidente que o prefeito tem 15 dias para responder aos requerimentos elaborados por esses vereadores. Ele tem, eu conheço bem o Vande, ele tem pleno conhecimento dos problemas que isso acarretará para ele se ele não mandar as respostas para essa casa. Que inclusive faria a mesma coisa que eu fazia na legislação passada, que é o correto. gostaria de lembrar que o Cid leu, se todo mundo entendeu, as contas do Valdeci estão nessa casa, em breve serão votadas. Gostaria aqui de falar que concordo com o pedido do Wagner e entendo que realmente tem que haver apuração dos fatos. Só que os fatos devem ser verdadeiramente apurados e nada empurrado para baixo do pano. Gostaria aqui também de falar sobre o loteamento de padassados. O Robinho na sessão passada fez sérias denúncias aqui sobre algumas pessoas que deram dinheiro, provavelmente deram dinheiro, não é uma afirmação, que deram dinheiro, eu nem vou falar o nome de quem é porque isso daí não, fala você então, que eu só falo com certeza, que deram dinheiro a uma pessoa, um determinado candidato ou candidatos para a campanha eleitoral. Eu quero dizer que essa denúncia é muito grave e ela tem que ser apurada, mesmo porque foi feita e dita aqui por uma autoridade que é um vereador dessa casa, falou aqui, você não fez a denúncia mas falou, aí você é uma autoridade, você e disse que o Vando também falou, então são duas autoridades. Ah, então eu acho, tá, a gente vê depois, mas você falou sobre isso, você falou, e você falou sobre isso, não falou, Rabinha? Pode deixar de falar, não tem nenhum problema, presidente, você falou e eu acho que tem que apurar, é isso que tem que acontecer, vai ter que ser apurado, não é? Por que você está bravo? Não, e eu quero dizer o seguinte, que tem que ser apurado, porque quando vieram pra cá, que veio pra cá esse projeto, veio de última hora, não foi feito reunião, mas eu votei a favor, porque eu acho que todos merecem ter um terreno e trabalhar aqui no município, eu não sou o contrário, eu continuo sendo a favor, então eu vou deixar isso bem claro, todos têm direito, eu não sou o contrário, a ir lá e dar o terreno pra que o empresário possa trabalhar e gerar empregos no município, mas essa denúncia é grave, então vamos chamar o prefeito e vamos ver o que aconteceu, se ele tem prova, se foi ele que falou e vamos apurar, não é isso? Então tá bom, então eu gostaria disso, agora vê ele quando você vier na próxima sessão, toma um calantezinho, você anda bem nervoso, boa noite. Só a palavra, o vereador Roderick. Eu só gostaria de esclarecer aqui que quando eu venho aqui na tribuna pra falar a respeito desse esloteamento de Fadas Salas, é sem nenhum interesse particular, até porque eu vejo o sofrimento de alguns dos empresários, e eles me disseram que quer gerar emprego, mas não tem condição, porque não tem um lugar adequado, então não estou fazendo politicagem, porque se for fazer politicagem eu sei fazer também, tem um celular na mão e todo mundo tem, mas eu não entrei aqui pra isso, eu não fui eleito pra fazer politicagem, eu fui eleito pra defender os direitos do povo, como eu sempre falei aqui e sempre falo, então essa casa aqui eu tenho observado, tem sido uma das melhores câmaras que o Conchal já teve, com pouca politidade. O pessoal interessa muito em defender o direito do cidadão e dos munícipes, ou seja, ajudando sempre o prefeito, pode observar que quase nenhum dos projetos que ele mandou aqui foi reprovado, então isso significa que todos estamos engajados na intenção de colaborar, de ajudar. Então, quando eu venho aqui e falo, que eu vou lá pôr as informações, eu venho aqui e falo, é na intenção de esclarecer, de ajudar, sem cunho, sem politicagem, sem interesse de fazer politicagem. Porque, volto a dizer, saber fazer politicagem, todo mundo sabe, eu também sei, mas não fui eleito para isso. Com a palavra, o Zé Argonvalos. Sr. Presidente, segundo o secretário, Srs. Vereadores, imprensa, população aqui presente, muito boa noite. Eu gostaria de começar falando sobre essa questão de Paulo Assares, porque nós vemos que às vezes a notícia chega de forma distorcida, e eu até achei que a vereadora fosse o F5 falando aqui, porque a mesma forma que ele vendeu a minha fala, ela veio aqui e vendeu a minha fala também. Mas eu fui muito claro, e eu gostaria até de dar uma parte para o vereador Bonini, que estava presente junto com o comandante da guarda, o prefeito falou em alto e bom som que ele tinha provas, que o ex-candidato dava para o prefeito Marcos Roberto Oliveira, ganhou dinheiro de 20 mil reais, é mentira ou não? Ele falou. Então está aí, a testemunha está aqui, agora a senhora está dizendo que eu afirmei isso? Sendo que eu afirmei isso. Olha só isso. Deixa o primeiro ponto, primeiro ponto, eu não disse, até que estou mergulhada de falar que você não afirmou isso aí, presta atenção no que eu falei. Eu disse que ele não se tem nome de ninguém porque nada foi provado. E falei, no final, você nem deixou o terminal, falei que vai havando. Eu não sou porta-voz, eu fiz cinco, mas ele copiou o que você falou aí na segunda. Não, ele não pode sair do que eu falei. Tanto é que eu gostaria de esclarecer, eu gostaria de esclarecer aqui que aí houve empresários que com a notícia do jornal ficaram ofendidos. Mas o que eu disse de todos os outros projetos quando eu participei como vereador foram colocados os nomes das empresas. E agora está se discutindo por que colocou o nome dessas empresas. Então, o que eu disse que se fosse anular essa doação de lotes teria que anular de outras doações também. E quem afirmou isso e quer deixar claro não fui eu. Foi o prefeito e eu gostaria até de dar uma parte para o vereador Rodinei que ele afirmou que eles vão receber o lote. Mas o Bolela falou isso para mim também, vereador. Inclusive, esse documento eu li na mão dele. Só que o prefeito vem e fala outra coisa. Então, surgiu que... Não sei se você falou com o prefeito, quer se manifestar a respeito disso. ou se você falou só com o Bolela? Eu falei só com o Bolela, mas eu não achei que eu não ia. Mas correto, mas quem dá o aval é o prefeito, não é o Bolela. E aí, certo, aí você vai lá, aí você vai falar com o chefe executivo que quem dá a ordem ao chefe executivo, ele fala uma besteira dessa. Talvez, o prefeito vai fazer sem a vontade dele, mas aqui a lei já abriu, a BN tem que abrir. É isso aí, talvez não seja a vontade dele. Então, vamos fazer o seguinte. Minuto, solicita a plateia, a educação para a continuidade dos trabalhos da Câmara. eu sugiro, para encerrar esse assunto, que a Câmara faça o requerimento direcionado ao chefe executivo e que ele responda a essa casa o prazo máximo. O governador falou aqui, acho que isso foi muito bem falado, que será no dia 30 de junho do ano de 2019. Pelo menos, nós acabamos com esse assunto, ter um documento oficial vindo do chefe executivo ou então que ele afirme se ele vai ingressar no Ministério Público, se ele vai fazer alguma coisa, se existe esse delator, se não existe. Então, pelo menos, para acabar com esse assunto desse terreno para avançar. Era só isso. Sobre a Câmara, o governador Wagner, como eu não ia comentar, o governador Wagner falou alguma coisa, eu só lamento que, às vezes, a imprensa primeiro acusa antes de ter qualquer tipo de manifestação, sendo que a denúncia disse que foi feita dia 29 de junho e foi feita um processo de estação respeitando, inclusive, sendo auditado em loco pelo Tribunal de Contas, que dentro do Tribunal de Contas do Estado existe o Ministério Público de Contas, que essas contas foram para lá, então foram aprovadas e fiscalizadas todos os anos, acompanhada, o fiscal do Tribunal de Contas foi na construção. Então, assim, que, às vezes, a imprensa se diz imparcial, se houver a manifestação do Ministério Público e houver alguma condenação, é justo publicar, é justo que cada um pague pelo que fez. Mas não ir apontando o dedo, parece que a Polícia Federal vai me buscar e eu com o Nilton amanhã aqui. É, do jeito que ele está falando, do jeito que ele está falando, porque os principais alvos, né? Então, então, veja bem, eu lamento isso e se houver irregularidade, né? Que seja penalizado na forma da lei. Eu acho que é justo. Mas então que publique depois, porque veja bem, a história dessa construção da Câmara, lá atrás, o prefeito atual comprou uns terrenos, depois, aí venderam esse terreno, né? Devolveram para a Prefeitura, o outro presidente, e assinou o TAC no ano 2009 com o Ministério Público para que se fizesse o prédio com a acessibilidade. E aí foi feito esse TAC e na época do presidente Nilton se iniciou o processo de citação e começou. Os atrasos que são citados na matéria são todos justificados, porque o prefeito não repassava o Dodez sem o repasso do município, inclusive, quando eu era presidente, ingressei no Ministério Público pedindo o mandato de segurança para que o dinheiro viesse, para que dessemos continuidade lá na obra, a juíza entendeu por bem que era para esperar esse fim da UAM. Então, se a própria juíza não tomou a medida que deveria ser tomada, eu posso fazer o quê? Eu não ia lá e ia pôr o relógio na cabeça do prefeito e ia lá, manda o dinheiro. Então, foram feitos ofícios, foram comunicados ao Tribunal de Contas e foram aditadas as contas e vieram aprovadas. Mas tudo bem, eu só lamento a forma que é colocada a matéria. Sobre o plano de carreira, eu acho que nós temos que, no mínimo, deveríamos ter aqui já um prazo, o prefeito não mandou nada, não formou comissão nenhuma, não deu nenhuma satisfação para essa casa. eu queria que ele fosse, claro, se não dá para fazer, então que ele crie um novo dispositivo com critérios, regras, que substituam o PDF e, então, encerre o PDF, mas com o dispositivo que supra. Porque nós vamos ser penalizados pelos funcionários juntamente com ele, porque ele não está tomando nenhuma medida para que esse plano de carreira entre em vigor. e não adianta fazer no último mês lá do mandato para o outro pagar e vai acontecer a mesma coisa na época de 2008 para 2009. Então, virou essa coxa de rentagem. Então, se não dá para fazer, a folha está com valor alto, então que crie algum dispositivo que substitua a PDF nos mesmos padrões. Parabenizar também, hoje é aniversário do vereadorito, vamos ver aqui, Parabéns. Nosso parabéns. Parabenizar, fiquei muito feliz pela notícia, o presidente, a sua filha passou na faculdade de medicina, parabéns. E quem sabe ela vai nos brindar sendo mais uma médica no nosso município, prestando seus homofídeos que o Bonini faz aqui, que é muito elogiado, já ouvi muitos elogios a respeito dele. Então, isso deve ser muito gratificante, acho que para você ter um sonho realizado e o maior investimento que o pai pode fazer na vida de um filho é a educação mesmo. Ela vai levar para o resto da vida. E, por último, eu gostaria de parabenizar os funcionários da prefeitura pela serenidade no processo, porque, assim, o governador fez o quê? Para tentar não dar tempo da liberação de verbas, ele ligou na quinta-feira passada dizendo que na sexta-feira, depois do almoço, dia de jogo no Brasil, teria que estar os documentos lá protocolados no Palácio bandeirantes para o recebimento da liberação de verbas que foram liberadas pelos deputados. E eu achei que não ia dar tempo. Eu liguei para o André, falei com o prefeito, e o André e o Bolé trabalharam, fizeram a hora extra, e só para vocês terem ideia de quantos documentos precisam, ofício do prefeito e de governador, declaração de reserva de recursos do município, declaração de domínio público, plano de trabalho, todo o plano do que vai fazer com o dinheiro, memorial de chiquitinho, memorial de registro de execução e declaração da acessibilidade, projeto básico, planos, memorial, descritivo, AIT ou RRT, parece ser pouca coisa, mas isso aqui é bem complexo, relação das ruas com os trechos, quantidade de serviços, fotos indicativas e datadas e locais onde serão implantados os serviços de obras, cronograma físico financeiro, data assinada e liberação após a conclusão da etapa, orçamento datado e assinado eles conseguiram fazer isso aqui de um dia para o outro, eu vou estar fazendo uma moção, o município Eliseu, acho que também foi o mesmo caso, o Chico também passou para mandar esses documentos lá e o Bolera trabalhava até no feriado que, na sexta foi o feriado aqui, trabalharam e também parabenizar o Carlinho, que foi lá, foi o motorista da prefeitura que foi entregar e eu vou estar fazendo uma moção esses funcionários e conseguiram evitar que o Conchal pertença, liberação, não sei quantos mil eram do seu deputado, 140, 300, não seriam 440 mil perdidos se esses documentos não fossem enviados, mas o governador perdeu nessa, ele achou que ia tentar enganar e os funcionários estavam preparados, pessoas competentes que fizeram esse trabalho com agilidade e prestaram esse serviço a toda a população. Presidente, obrigado, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, quero agradecer aqui a presença de todos os munícipes, dos funcionários públicos, das protetoras dos animais que vêm prestando um velhíssimo trabalho ao nosso município, à imprensa e aos internautas. primeiro quero parabenizar o colega de casa, o vereador Ito, parabéns, saúde e bastante fraternidade em sua vida, algo que falta na humanidade. Obrigado, Robson, pelas prestações ao ingresso da minha filha na faculdade, realmente é muito orgulhoso para um pai e que o futuro dela tenha a mão de Deus, que independente da profissão que ela venha a escolher, que ela seja feliz. Referente à fala do senhor Luciano Bonfim, a concepção minha referente ao programa Município Verde e Azul é simples, ele simplesmente cria ferramentas que possibilitam a gestão à vista do meio ambiente em longo prazo, em longo prazo. Está aí um exemplo disso, é o plano diretor. Salvo as devidas responsabilidades de cada, a importância é imensa. E que ele não é um plano de governo, mas sim um programa de gestão independente de quem está tocando aí o executivo da cidade. Referente à solicitação do vereador Wagner Lozano, será sim Wagner solicitado ao meio de imprensa o F5, cópia do processo de denúncia realizada no Ministério Público referente à obra da Câmara. E que esta Câmara também estará acompanhando as tratativas vultas ao Ministério Público e assim que sair um laudo, um parecer do Ministério Público, a Câmara estará se pronunciando para devidas providências. Como falei logo no início, a GNI veio também esclarecer de melhor e entrou nesta casa na semana passada o processo TC 421 barra 026 2014 referente às contas da Prefeitura do exercício 2014. Esse processo está encaminhado a partir de hoje às comissões de orçamento de finanças e contabilidade para emissão de um parecer a qual terá um prazo de 30 dias úteis. Após este parecer o mesmo processo ficará por mais de 60 dias à disposição da população. Após este prazo será encaminhado para todas as comissões em um prazo máximo de 15 dias para externarem as suas opiniões para assim tornarmos público todo o parecer da Câmara. Está aí com o chão sendo passado a limpo. O primeiro passo foi dado e como estamos falando há algum tempo não precisa esperar outubro para mudar algo. A principal mudança estamos em nós cidadãos que vem a essa casa se integrar pela política do município que vem nessa casa com o intuito de agregar valores e serem facilitadores dos trabalhos realizados nela. É por isso que sempre aqui eu agradeço a presença da população e a educação que ela vem se comportando na casa permitindo a boa sequência dos trabalhos. Essa casa é do povo. Política é governar para o povo como falou muito isso bem aqui o vereador Rodinei. Governamos para o povo aqui sem cor partidária sem amarelo sem vermelho sem sigla partidária a nossa sigla após a nossa entrada nessa casa é o povo é Conchal e é para isso que estamos aqui e estaremos lutando enfrentando o que for preciso como diz a nossa bandeira com ordem e progresso. Estaremos passando como fala aqui o vereador Bonino algumas vezes estaremos passando essa cidade a limpo sim com a proteção de Deus e com o povo do lado porque sem vocês não esperem um êxito positivo do processo vocês estarem acompanhando o trabalho dessa casa e fazendo a presença o vereador Robson falou aqui sobre o plano de carreira é sim Robinho muito bem lembrado é de extrema urgência de importância que sejam tratados esse plano de carreira essas medidas que têm de ser tomadas no município com uma forma mais ágil ou que essa casa tenha uma resposta mais ágil como falou o vereador aqui que o executivo tem um prazo de 15 dias de responder aos requerimentos penso que o plano de carreira já deveria ter sido implantado na cidade por algumas medidas ou algumas opções pessoais ou políticas não foi feito o executivo tem a chance de fazer certo dessa vez e vamos exigir vamos colaborar e trabalhar junto com o executivo para que se possa tornar uma realidade do plano de carreira referente aos municípios ou sobre o distrito industrial de Pado Salles se tornou uma novela infelizmente se tornou uma novela é muito é muito difícil hoje você ligar para prefeituras fazer um contato que possa te dar um leque de opções para você visitar empresas isso eu falo por experiência própria é muito difícil você ir em outra cidade conhecer uma empresa e falar que nossa cidade tem todo o suporte que ela precisa e às vezes na prática é diferente está aqui com empresas já a maioria aqui de Conchal passando por isso a cidade precisa gerar emprego a população clama por emprego por respeito por dignidade e por questão de eu não sei os capítulos anteriores dessa novela o que foi feito ou não o que importa que essa casa de lei aprovou e o executivo tem que sentar com essa casa já que essa casa devolveu o processo que adentrou em 2017 referente ao distrito industrial de Padua Salles sentar e resolver sair da promessa sair da incerteza e afirmar o que vai ser feito para todo mundo se planejar outra questão é o distrito industrial 2 do lado da Pinel muitos empresários começaram a pagar aí teve a conversa mais uma novela que não iria ser entregue por isso e aquilo muita gente deixou de pagar já solicitei e vou fazer uma forma de requerimento amanhã é que seja informada a essa casa de leis toda a relação dos empresários que adquiriram terrenos no distrito industrial 2 bem como dos empresários que deixaram de pagar e que eles sejam convocados também junto ao executivo junto com o setor responsável para que seja sanada as tratativas com eles e que eles venham sim a deslumbrar instalações ampliações de nossas empresas para a gente sim agregar mais dignidade ao povo de Conchal nada mais havendo a tratar declaro encerrados os trabalhos da presente sessão convocando a décima primeira sessão ordinária décima segunda sessão ordinária do ciclo dono da décima oitava legislatura realizada no próximo dia 16 de julho de 2018 às 19 horas obrigado e boa noite 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 Obrigado.